Ainda em São Paulo, a Justiça proibiu a Prefeitura da cidade de modificar o nome da Guarda Civil Metropolitana para a Polícia Municipal. Na decisão liminar, o juiz Sérgio Serra Nunes Filho determinou que o município não use mais a nomenclatura no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 30 mil para descumprimento e apuração da responsabilidade. A Prefeitura afirmou que vai recorrer da decisão por entender que a expressão é legal e amplifica a sensação de segurança ao cidadão.